Salve, salve, rapaziada, Fimeza Total. Então, mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, Fimeza Família. Rapaziada, vamos reagir ao vídeo aqui, mano, na onde que o Dexter fala quando conheceu o Mano Brau, Fimeza. Quando ele conheceu o Mano Brau. E olha só a reação que o Brau teve, mano, com o Dexter. Só pra você ver, rapaziada. E é isso, vamos lá, vamos pro vídeo. No Sport Club São Bernardo. Tá. E a gente ia de sexta também. Quando eu chego lá, nesse dia meu primo não foi. Quando eu chego lá, quem tá lá? Racionais de novo. Aí eu falei, ah, não, é pra eu cantar. Só que nesse dia eu falei, não, eu vou esperar. Quero tirar uma foto com esses caras aí e tal. E aí, beleza, acabou a festa, não sei o que, um puta de um showzão. KLD jogando disco pra todo mundo e tal. E eu fiquei na fila. Aí sempre tinha um atrás de mim e eu, passa pra frente aí, passa pra frente aí. Eu fiquei por último. Falei, não, eu vou ficar por último. E eu fiquei por último nesse dia. Não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha ido embora. Aí o Brau veio me atender, me deu um autógrafo. E aí eu sentei no palco assim com ele. E a gente começou a conversar. Acredita, mano. Começamos a tocar uma ideia. Lembro até hoje, ele tava com uma calça preta, aquela de tergal, assim, sabe? Tergal, né? Nem sei se usa mais esse termo, né? Minha mãe falava isso. Um tênis da Nike branco e roxo. E uma camiseta da Nike amarela. Uma regata com o Jordan na frente. Todo carnaval, né? Nada combinando, né? Falo pra ele até hoje. Eu falo, negão, você aprendeu a se arrumar, hein, mano? E me ensinou também, né? Cara, aí eu sentei no palco com ele e começamos a conversar, mano. Ele me dando mó atenção e tal. Mano, o Brau é um dos maiores rappers de todos os tempos. Queira ou você não queira. Um cara humilde. Vive no Capão Redondo até hoje. Fimeza, rapaziada. Trata bem os fãs. Inclusive eu, o Brau, fala comigo todo dia. Fimeza, um cara humilde, mano. Um dos maiores rappers de todos os tempos. E é isso aí. Um dos maiores rappers de todos os tempos.